E um homem acusado de tentar matar a ex por ciúmes foi condenado a alguns aninhos de prisão em Patos de Minas. Eu vou chamar o Rafael Ribeiro para me ajudar a contar essa história, porque seria ótimo se de fato a prisão fosse em regime fechado. O problema é que não vai ser. Além da condenação ter sido relativamente baixa, né Rafael, ele ainda vai responder em regime semiaberto, é isso? Na verdade vai responder em liberdade, Luciano. Ele foi condenado a oito anos no regime semiaberto, mas pode recorrer em liberdade. E aí entra uma outra questão, porque aqui em Patos de Minas não tem o sistema de semiaberto, que seria o albergue. Ou seja, durante o dia o preso trabalha e à noite volta para a prisão. E como a lei é bem clara e explica que nesse quesito o preso não pode regredir na pena, em que foi condenada, ele deve então ser beneficiado pela prisão domiciliar. Ou seja, ficar em casa com algumas regras e usar a tornozeleira eletrônica. O que sempre acontece no tribunal do júri aqui de Patos de Minas. Agora, para lembrar, quando foi esse crime foi em janeiro de 2011. O Isael Fernandes Reis, ele estava inconformado com o fim do relacionamento. Foi até a casa da namorada, a ex-namorada no caso, a Sara Severo da Silva, e deu quatro golpes de faca nela. Inclusive na barriga e nos braços. Ela foi levada para o hospital, ficou bastante ferida ali. E logo depois, em depoimento, ele disse que não tinha a intenção de matar a ex-namorada. Mas só queria dar um susto nela. E para o Ministério Público, que ofereceu a denúncia, ele pediu então que esse homicídio fosse desqualificado. E fosse passado então para a questão da lesão corporal. Só que os jurados não entenderam dessa mesma maneira. E ele foi então condenado a oito anos em prisão no regime semiaberto. Porque 20 dias depois de ter dado essas facadas nessa mulher, ele teria voltado a ameaçar a vítima. E aí entra a situação. Luciana, está em liberdade, pode receber esse benefício, como eu mesmo expliquei aqui, que a lei oferece. E a vítima que não deve estar satisfeita com essa condenação. Já que esse homem ainda pode oferecer risco para ela, Luciana. Olha, eu não consigo entender a nossa lei. De fato. Eu desisto. Eu não tenho mais neurônio para conseguir compreender como funciona o nosso sistema. Primeiro que vem, pede para tirar ali a tentativa de homicídio para botar por uma lesão corporal. A pessoa meteu quatro facadas na outra e alega que foi só para dar um susto. Foi dar um susto na sua cara, praga. Quatro facadas é da sua... De onde que tiram essas justificativas? Você não sentiu que ter vergonha de chegar na frente de um corpo de jurados e falar isso? Ora, eu vou dar um susto. Não tem sentido, cara. É adulto fazendo papel de idiota. E aí, a nossa justiça tem todas as brechas possíveis para que um assassino impotencial continue agindo. Vinte dias depois, ele procura a mulher, faz novas ameaças e foi com base no depoimento dela que o júri foi convencido que de fato a situação ali estava complicada. Foi só porque ela estava presente. Ele não estava presente. Ah, não é obrigatório. Mas ele não teve a decência... Vagabundo tem decência aonde também, né? De estar presente na situação. É surreal. O que a gente assiste é surreal. Você que está acompanhando o Cidade Alerta Minas, vá lá para as nossas redes sociais. Deixe a sua opinião sobre os casos que nós estamos mostrando. Porque eu quero saber se eu estou louca. Eu sou louca. Mas se eu estou mais louca ou se realmente a coisa está indo de mal a pior. Se de fato tentar matar alguém está compensando, porque não vai preso. Vai recorrer em liberdade. Quando a mulher está lá, amarrada, morrendo de medo, com cicatrizes, com marcas ali no corpo, com marcas psicológicas, com cicatrizes aqui dentro que não vão sarar, o bonzão está vivendo como se nada tivesse acontecido. Porque deu um susto na ex. Quero ver se alguém ligado à ex dá um susto nele também. Se a resposta vai ser a mesma. Cambada de sem vergonha.